Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini, yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim. E Mike, você vai começar ou não vai? Você escolhe, Mike? Ô irmão, mas nem tem beat, mano, como é que eu vou começar? Você escolhe, você escolhe, você começa ou Nicolas, ou abençoado. Abençoado. E por que nós ter começar, se existem milhares de MCs no mundo? Ah não, velho, eu vou embora. Vai começar, só duvite aí, só duvite aí, só duvite aí. Vai começar a parada que você trouxe. Cara, nós escolhe agora, nossas regras. O cara é o chapô de Danolinho, ué. Mobit medieval. Chama o tigre dos trezentos e comece a sentar no palco. Você tá ligado? É os trezentos. Aquele que deixa seu rabo em aposentos. Mike, vai ter que me escutar. Tu parece Copa do Mundo. De quatro em quatro anos, demora pra começar. Por isso que nessa rima eu não me atrapalho. Te olhando fazer freestyle, porra. Burro pra caralho! Mano, burro pra caralho. No freestyle sabe que eu nunca pego o atalho. Sabe que eu não tenho um espetáculo. Demoro quatro anos, mas quando começo sou um espetáculo. É um espetáculo de que na improvisação? Um bilhão pra renovar o estádio? É um espetáculo de corrupção. Por isso eu acabo contigo. E é sem sossego. O problema do Brasil não é ter copa. É o excesso de desemprego. Nossa, como você é inteligente. Não é você que fez um som que era presidente? Então você também é da corrupção. Por que você não traz uma rima com mais inovação? Mas eu fiz uma metáfora no esquema. Justamente falando sobre política e seus problemas. Só que tu é burro e eu vou ter que te dizer. Se tu olhou o som superficialmente, nada eu posso fazer. Olha que metáfora. Não se atrapalha. Pega o seu pé e metáfora dessa batalha. Toma, fica e entra em hematoma. Quando você batalhar com Mike Z, você entra em coma. Tu quer cara ou coroa no domínio? Mike não conseguiu responder. Não serviu o raciocínio. Por isso que eu te bato e agora você sofre a queda. Não sabe que não existe um terceiro lado na moeda? Olha como você é decorado e sua rima é de escritório. Pelo menos eu estou respondendo tudo o que você está falando e do nada eu não brotei com um assunto aleatório. Não é aleatório, meu mano. Eu vou até comer um house. Não sei se tu sabe que a aleatoriedade é a base do caos. E a gente vive no caos, seu otário. Do início ao fim. Mas o caos se torna ordem quando tu perde pra mim. Uuuuuh! Ale, papai! Que isso, mano? O cara não é nem um pouco aleatório. Ele só vai do nada comer um house. Tá certo. Lançaram tudo. O complemento é o que importa. O que importa é o que os fins justificam os mesmos. Bode, caiu tudo aí. Não só um, mas dois, cara. Que delícia. É o Té... Tepudzi. Tepudzi. Mano, ah, não sei ler, velho. É um beat? É. Quase isso aí, velho. É Tepudzi. Tepudzi. Acabou de se inscrever com o Prime em seis minutos. E o João Davi se inscreveu também com o Prime, mano. O João Davi e o Tepudzi. Tá ligado, mano? Parabéns aí, mano. Sejam bem-vindos à nossa família, velho. Woo! Mary. 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 Pagriga, mas cara. Calma aí, pai. Eu tô na final, mano. Você sabe que eu sempre perco a final, cara. Na final, você gela. Ih! Tomou bem aqui do pai. Valeu, pai. Seu Israel! Falou que o filho não perdeu na farofa. Esse é o incentivo que eu tenho em casa aí, rapaziada. Fecha a porta, hein? Seu Israel, seu Israel. Saiu ao vivo aqui os culaches, hein? A risada do Mike é a mesma risada do pai dele. Você ouviu essa risada? É a mesma risada, brother. Que isso? E aí, Duduzinho Flex? Tá torcendo pro seu irmão? E aí, Duduzinho? Suave. Tá torcendo pro Mikezinho, Duduzinho? Salve! Mano, eu tenho uma lógica assim que a família do Mike não gosta dele, velho. O pai dele, venha logo pra ele. O irmão dele é Duduzinho Flex. O irmão dele gosta mais de mim do que dele, velho. O irmão dele é o cara. Não gosta! Aê, cachorro. É nóis. Edu. Valeu aí, Ó. Obrigadão, você falou meu nome na live lá, cara. Um abraço. Ah, é nóis, Israel. Estamos juntos. Coisasíssimas. Aí viu? Eu sou mais filho do pai do Mike do que ele. E o ninguém agradece A Eminente Part 2 vai ser assim E se o Israel tá bem, tá bom Mano, manda aí pro Danamar, por favor, mano Vai morrer 1 a 0, Nicolas Malter Certo, mano Nada está perdido, Mike Você apenas perdeu seu pai Pro Alba, velho Só isso Valeu, bora, terminou, começa Vem, vem Tá ligado, mano, que eu vou te matando agora Porque na verdade é suco de fruta Mas depois dessa batalha Quando o meu remista sai na verdade Mano, você sai igual o suco dessa luta Porque eu vou te matar, derrter Nesse flow é muito louco Regula a volta que te mata, Mike Me desculpa agora, mas sem Mac Mesmo assim, você rima só um pouco Você tá ligado, mano, que agora você vai ser de merecido Você quer falar de suco? Eu vou fazer um suco do seu pescoço Do seu pescoço torcido Vou torcer o seu pescoço até você virar um suco É muito doido você, tá ligado? Você manda F flipar, pode fazer o retruco Saiu todo falhado, tá ligado? Que eu chego, né, meu mano? Por isso que eu me destaco Na verdade, teu freestyle inteiro Tá muito falhado? Não parece até um freestyle Parece até só caco, mano Uh, ei, yeah Tá ligado? Que talento você não obteve? Eu acho que olhando essa live Todo mundo vê que o Alvarengue é o filho Que teu pai queria, mas não teve Na moral, eu vou rimando agora na virtude Você tá ligado, meu mano? Você que é mentira Nossa, que infelizmente você não há atitude Uh, você quer mandar uma flipada Só que o canto mais famoso na moral Você é um vacilão Enquanto você tá mandando uma flipada Ganhar do nada Ele tá ganhando um milhão Tá ganhando um milhão Mas eu tô te matando Coisa que você não faz aqui no momento Porque Nicola volta que te mata, né, meu mano? Eu tô fistara e é só caco Ele não tem argumento Quando eu acabar contigo Eu demonstro que na verdade, meu mano Eu vou além dessa conspiração Pra fazer speed flow Tem que ter dicção Flow, argumento e precisão Só que eu vou rimando Você tá ligado Que eu verso agora vai avante Você quer falar Que eu não tenho argumento É porque eu perdi o ar Com esse seu nariz gigante Uh, até eu estando em SP E você estando no sul Eu tô perdendo o ar Com esse nariz Bagulho é muito doido Você tá ligado Parece um tucano Você é um infeliz Você falou que perdeu o ar Sobra o argumento Agora é no momento Então troca o G pelo J E vai dar o que é você Um jumento Então, eu vou te matando Tá ligado Que Nicola que te mata Porque o caminhão só Tá ligado, mano? O Mike é o primeiro jumento MC Que consegue fazer o flow Eu vou rimando Agora no instrumental Você falou que eu sou um jumento Muito obrigado Por elogiar o meu órgão genital Mas eu achei meio Sem contexto Pra essa batalha Infelizmente, mano Quando você pensa em mim Você se atrapalha Uh, eu comendo 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 Que isso? Felicinha Vamos pra votação, galera Vamos pra votação Mikezinho O Nicholas Walter Estamos aí Tá disputado Tá disputado Eita porra Eita danado Nossa senhora Eita Vamos, galera Quero ver todo mundo Votando, mano Votar, votar aí Votar, votar aí Nossa, velho É o Mikezinho Super safadinho Nossa, cara Era o seguinte É que deu um cacete Nicolas Walter Tava o tempo inteiro Na frente do Mikezinho Depois o Mikezinho Foi lá Ah, mano Empatou Virou Aí o Dudu O Mike perdeu Foi Vai vir lá fora Aí depois o Mike Passou o Nicolas Walter Faltando um segundo O Nicolas virou, velho O Nicolas ganhou, velho De dois a zero Foi de dois a zero Foi de dois a zero Dois a zero Caralho Quem é? Eu dei a porra É o Dudu, mas tá gastando a onda, velho.